Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Exatamente. 7h30 da manhã. E é hoje que as meninas do desafio Valera BMW Z4 vêm para Londrina. Não é, Sky? Não é mesmo? As meninas vêm aqui. Ai, menina. Vamos nessa? Vamos agora, mano. Londrina vai ficar pequena. Porque o bagulho vai ser doido. Bora, vamos acordar. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E é isso, galera. As meninas do desafio voltaram. Para quem não está acompanhando direito o meu canal, galera, eu estou fazendo um desafio. Ao total, 30 desafios valendo a minha BMW Z4. E galera, eu já fiz 20 desafios ao total. Já foram 20. Meu Deus, meu Deus. Já foram 20 desafios. E falta exatamente 10 desafios para acabar e para uma dessas meninas ganhar. Então, eu vou esperar elas chegarem. Já estão chegando aí. Porque hoje o dia começa cedo. E é o seguinte. Esse vídeo aqui, galera, eu vou dar início a tudo, né, mano? Vou trazer todas as novidades. Algumas provas que vai ser para fazer alguma reunião com elas. E também vou mostrar minha casa para elas, né? Porque muitas delas vão vir. Algumas já viram. E muitas delas não viram. Perguntas. Eu já vou responder perguntas que vocês vão mandar. Tenho certeza. Renata, e sua namorada? Como que está? Galera, eu ainda não arrumei minha namorada. Aliás, nada foi para frente. Nada, nada, nada. Estou encalhado ainda. Estou no zero a zero, né, pai? Zero a zero ainda, né, pai? Vocês dão uma encalhada? Achei que ia lá no desafio, mas não foi. Foi. Vamos ver o que vai se ver daqui para frente. Mas, assim, vou adiantar a mão para vocês que, assim, depois que acabou os desafios, eu andei recebendo umas mensagens aí. De dentro. Poluiu. Poluiu. Então, assim, pode ser que agora as alas de Londrina aconteçam. Não sei. Vamos ver. Eu ainda estou em busca da minha namorada. Não vou mentir, não. Tinha desistido. Depois voltei. Vamos ver se vai dar certo. Então é isso. Bora esperar elas chegar. Vamos tomar um café da manhã. Assim que ela chegar, eu abro para elas. Elas vão conhecer a minha casa. Ó, as meninas já chegaram. Você vê que as meninas chegam? Mas você consegue conversar com fofoca. Ó, ó, ó. Cadê as fofoca? Parou. Não, mas o Aruan... Olha lá. O Aruan tem nanismo. Eu não posso fazer negócio de mim. Que? Você só dá o bote, menina. Cabinho, você também não dá, né? Eu dou bote, ninguém não. O Aruan tem nanismo, gente. Seja bem-vinda, meninas! Eeeeeee! Bom dia. Ao novo pesadelo de vocês. Entrem. Algumas já conhecem a casa, outras, não. Umas já conhecem até demais. Vai entrar não, mãe? Bora! Mano, é o seguinte, faltam 10 provas pra vocês, dessa vez vocês vão precisar mais se esforçar, então quem tinha medo de água, não vai ter água, quem tinha medo de altura, não vai ter altura, quem tem medo dos dois, prestável você, mas... Quem tem medo dos dois... Não, agora é sorte, é tudo sorte, agora tá tranquilo. Então eu quero mostrar a casa pra vocês, pra vocês conhecerem o nosso suca fofo, então vamos nessa, eu vou fazer um tour, então vamos na garagem, não é algo muito grande, mas vamos começar por ali, vamos lá conhecer, quem quer conhecer, vamos juntos. Vem aqui meninas. Carlinho! Essa decoração é boa. Vamos começar a nossa garagem com elas, com elas... Ó, vou dar uma dica pra vocês, vai ter esconde-esconde, Então já comecem a imaginar onde vocês vão se esconder. Então assim, aqui é a garagem, é onde tá a Lamborghini do Léo, o carro dos meninos, é uma garagem um pouco menor. Creio que elas tivessem conhecido a outra casa, né? Nossa, elas iam pirar. Iam pirar. Será que eu já mostro o fundo aqui? Ainda não, né? Não, não, acho que é muito cedo ainda. Vamos pra dentro da casa então? Bora. E ó, o lado bom. Cheguei, Dani. Como que ia estar na final assim? Mano, então. Maravilhoso. Mas sabe, minha mãe e a Dani que participaram já estão na final. E as inscritas nem precisam ouvir. Elas saem e mandaram mensagem, elas mandam uma mensagem pra vocês. Que tá na praia, ó. Ela falou que tá na praia. Ai, que linda. Bem de boa, eu só vejo vocês na final. Então elas não têm necessidade de estar aqui, elas estão descansando. É, quem está na final não precisa vir, agora quem não está, quem não pontuou. Pra gente que lute, gente. Enfim, o time também que não ganhou por causa de juiz, se fodeu. Pois é. Isso aí, sabemos bem. Você sabe disso. Isso aí. Galera, então vamos lá. Essa aqui, prestem atenção em cada momento da casa, porque isso vai ajudar vocês em breve. Essa aqui é nossa sala, nossa cozinha. Eu acho que é uma casa grande, né? É? Muito grande. Muito grande. Bem grande. Bem grande. Tá, aqui é a sala, então ali vai ser uma lan house, que a gente tá montando pra oito anos, mas nunca vai sair. Tem a sala. Então estudem bem, tô dando dicas. Ah, será que eu mostro tudo mesmo? Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, só agora tem que mostrar as casas. Vem. Tá, essa é a cozinha. É um pouco menor, mas é uma cozinha americana. Vamos lá, a gente vai ir pra conhecer. É, já só tem ajuda. Vai lá. É, a Carol já tinha visto. Vindo aqui. Vem. Quanta mulher. Meu Deus. Mano. São um total de 18, ainda falta duas. Não, falta duas. Não, não. Isso, essa aqui é a lavanderia, a parte que é meio da bagunça. Aqui é tipo, olha aqui como funciona uma sala de youtuber pra vocês verem, ó. Aqui é onde fica as coisas de vídeo, ó. Que é proibida até a filmagem, mas olha aí, galera. Nossa, várias coisas, legal. É, tá vendo? A nossa filha aqui é youtuber, ela já... Nossa, apaixonada. Tem tanto carinho, várias coisas legais. Então, gente, como que o youtuber faz, mano, ele fala assim, tô sem vídeo, o que eu vou gravar? Então ele faz assim, ó. Um úmido, um item, pega uma porra de um avião e vai voar. Aí joga lá de cima pra você, né? É, quebrou o meu. Aí a gente, tipo, qualquer coisa que ele focar aqui, ele gravou. Ele quebra. É. Ele quebra o seu pinto. Inclusive, acabou de quebrar, né? Inclusive, acabou de quebrar. E esse dele não consegue mais suçar. Relou a mão. Não, ele vai fazer um reconstruindo. É, ele relou a mão, ele já quebrou. Enfim. Tá entendendo. A mão em cima tá entendendo. Tá, ele pinto. Vamos mostrar agora a parte mais interessante, né? Será que vai focar com os seus quartos? Não, né? Não, sei lá, não sei. Acho que elas querem, né? Não. Elas querem. Eu vou colocar pra elas. Certeza. O meu quarto é muito estranho, mano. Quem entra lá acha estranho. É, acho estranho, mas... Porque é grande, né? Pode ser que alguém goste, né? Mostrar o caminho das pedras? Então. Galera, então essa aqui é a área de lazer, onde vocês vão ficar aí nas próximas semanas. Então tá liberado a piscina, tem a parte do churrasco, nargues, tudo, gente. Tá liberado tudo, é a casa de vocês agora, certo? Obrigada. Vocês querem conhecer a parte de cima da casa? Quem quer conhecer a parte de cima? Acho que é mais fácil eu falar. Todo mundo. Ah, os quartos deles que eu tô no decorado, não, quero ver. Você quer ver o meu quarto? Não, todo decorado, bem youtuber, gente. Adoro essas coisas. Você quer ver o meu quarto, é isso? Não, eu gosto de ver. Não, gente, é que eu sou gamer. Eu gosto de ver essas coisas cheias de decoração e tal. Gamer. Ah, tá. Ah, eu errei a gente entender. Não. Lá ele. Lá ele me ouve, é isso. Então vamos conhecer a parte... Ai, que vergonha, meu quarto tá tudo bagunçado. Ela quer jogar a bola. Hã? Ela quer jogar a bola. É, acho que depois. Olha o spoiler aí. Tá estranho, mano, meu caro. Ah, acho que... Ah, elas vão... Elas estão com curiosidade, não adianta. Elas querem conhecer tudo. Vamos mostrar então a casa inteira. A casa inteira. Só que sem muito detalhe, tá ligado? Porque senão... Só tem um que erro, né? Sabe, né? Vai quebrar o encanto, pai. Como assim? Não, não sei. Cala. Esse é o primeiro. Vamos ver elas. Como o seu pai do Thiago. Thiagão. Bora, mulher! Já volto. Bora, revoada. Olha aqui, meu Deus. Claro, eu tô com o cara. Pai amado. Também depois eu vou ficar analisando aqui pra mim ver. Olha aí. Boa, desconde-esconde, né? Desperta. Então, aqui lembrando, gente, que aqui, ó, passa pelo fundo da casa, tá? É uma passagezinha. Essa aqui, ó, que você gosta de quarto de youtuber. Como que é um quarto de youtuber real? Real. Esse é o quarto do Thiago, né? Nossa! A minha banheira... Mano! Esse é da banheira que vem aqui. Meu Deus! Mas que é o quarto do Thiago. Ai, que parede linda! Também olhem, prestem atenção. Quem quiser dormir também em casa, gente, tem esse quarto aqui que virá pra vocês. Eu não gostei de ter que entrar aqui. É a reforma que eu posso, ó. Então, eu quero não falar nada, mas eu pode ir, né? Próxima moradora é a reforma aqui. Isso aqui, isso aqui é a minha banheira, que é exatamente aqui. Aí eu vou usar e... Ah, foi o Boto, né? Foi o Boto. De lá e acabou com tudo, hein? Pera, amor. O Boto fez um forraço. Vamos subir? Podem subir. Nossa, que vergonha, né? Tá abertando tudo o Gim no meu quarto, é muito estranho, mano. Então, vamos lá. Quer conhecer o outro quarto de youtuber? Da direita tem um do Bruno. Pode entrar, hein? Não tem ninguém lá. Entra lá. Que que é a montagem? Que que é a montagem? A feria com medo. Entra, gente. Eu acho que não tá igual. Não tava assim. Bruna! Meu Deus. Vamos tá pelada aí? Não, graças a Deus. Eu não tô gostando. Isso aqui é um youtuber desorganizado. Isso aqui não é um exemplo pra vocês, tá bom? Bruno, né? Tinha que ser o Bruno. Viu? Tinha que ser o Bruno. Se acordar antes, daí ele tá cometendo uma inflação. Ele pode dormir no máximo até as duas. Então, o Gui vai aqui, tem o quê? Umas onze? Umas onze, onze e meia, por aí. Aqui, o Léo é a parte do Léo, só que ele não se achou. Aqui, o Léo é a catéria de trabalho dele, tá registrado também, então, às duas da tarde. Então, aqui é o ninho dele. Ele vai dormir às cinco da manhã e só sai às duas da tarde, né? É normal. O único youtuber raro, diferente, vocês podem ver. Ó, sete e meia, tô aqui, ó. Tô intacto. Já faço o cardio às seis e meia da manhã, enfim. Ai, tira. Ô, Renato, por favor, hein? Hã? Ele acha que ele engana. Por favor, hein? Esse aqui é o quarto do meu cunhado. Então, é isso. Foi uma estratégia que eu montei nessa casa, na verdade. Eu fiz de tudo com o Renan ganha nesse quarto, porque o Léo, são várias pessoas diferentes. O Léo é aquele cara que tem a Jota Feira desse tamanho e ele só ouve um tipo de música. Bim, bim, tam, 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 tam. Só isso, você vai ouvir isso pro resto da sua vida a noite inteira. Você fala, não, ele vai colocar um sertanejo. Não, é tem, tem, tam, 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 tam. Não, ele vai ouvir por três minutos. Não, ele vai ouvir por nove horas seguidas. E esse é o meu quarto, senão ninguém é bagunça, porque é o quarto que eu realmente fico aqui. Tem para-choque e tal. Mas conhece o meu quarto. Nossa, realmente tem um para-choque. É do Skyline abandonado. Entra aí, meninas. Nossa. Meu Deus. Você tem todos os carrinhos do Veloz do Veloz. Você tem todos os carrinhos do Veloz. Você tem todos os carrinhos do Veloz. Você tem todos os carrinhos do Veloz. Nossa, tudo certo. Nossa, parece que tem alguém ali, né? Hã? Não parece que tem alguém ali? E a saída que deu uma passadinha ali. Pode ser que seja ali. É a parte que eu realmente durmo, né, gente? Todos os carrinhos do Braz. Nossa, né? Todos os Veloz, todos. Pode tirar pra um? Ah, não. Isso eu ganhei de fã. Aqui é minha sacada, meninas. Eu confesso que eu nunca usei na minha vida. Não. Dá pra montar nos dedos quando a gente sentou aqui. Acho que nunca, né? Não é. E aqui, o legal, ó, tem algumas coisas de vídeo que aconteceram. Ai, meu Deus. Não posso explicar, né, Jó? Quem já assistiu esse vídeo aqui no canal? Quem já assistiu, já lembra? Alguém aí? Nada? Não. Tá. Como que é essa história? O Léo tinha uma hornch, ele pintou ela de rosa no bochecho, que é um pintor famoso. Eu fui lá na internet, mano, isso é muitos anos atrás, isso na nossa segunda casa. Olha quantas takes aí, editor. Eu fui lá, comprei um tanque de hornch, levei no mesmo cara que pintou a hornch dele, que é desse jeito. Pintei o tanque idêntico, coloquei. Eu trouxe a família do Léo e o Léo sem eles saberem realmente. Peguei o martelo e comecei quebrado. Mano, isso, o Léo não tinha nem carro, nada. Ele só tinha a moto. A família dele começou a chorar. Aí depois, no final do vídeo, catei o tanque original dele. Então eu guardei. Então tudo aqui tem um significado e um acontecimento. É, é um videozinho, é alguma coisa. Tem uma coisa que parece que tudo vai levar embora, né? Não sei. Tem alguma coisa que tu vai doar para as tuas coisas? Nada. Isso aqui é a moto, meu escapamento aqui é a moto que é no Chile. Isso aqui é a Daniela. Ela comprou uma moto igual a minha, a Ripsol. Não, isso daí eu assisti. Foi a Fendel, ela mitou nesse vídeo. Ela levantou uma moto a 50 metros de altura, parecendo que era a minha moto, e jogou lá de cima. Então eu guardei, tipo, vou guardando as coisas de vídeo, sabe? Sentiu um bochinho, né, Jota? Isso aqui, na verdade, foi onde eu mais enganei meus amigos. Né, Jota? Quer falar alguma coisa? Ah, eu quero dizer que aquilo ali, ele põe no desafio como que vale milhões, tipo, mil reais, dois mil, dez mil reais. E a gente vai comercializar e realmente... Não, ó, vou falar a história. Eu comprei todos os produtos da Ferrari. Só que em especial, a maioria aqui não é tão original assim, eu achei que era, como esse óculos. E aí eu fazia o quê? Eu comprava dois, um para mim e um para o desafio. Teve um neguinho aí, né? Teve o Jota aqui que ganhou um óculos e vendeu para o cara 400 reais. O óculos desbotou em dois tiros. Meu Deus! Teve que devolveu o dinheiro, Jota. Sério, o cara reclamou para mim, de verdade, tive que devolver o dinheiro, fazer o pique de volta, uma vergonheira alheia. E nunca mais ele me pegou. Não me pega mais não, é sério. Não tá funcionando. Ela já fez de tudo. Eu já sei. Três pedidos? Já esgotou já. E você não pediu uma namorada? Não, olha, pediu o shape. O gênio falou que espera um pouco, ele manda um pouco. Porque senão é muita perfeição, né? Pediu a namorada, vocês estão aqui. Calhado. Não, vocês estão aqui. Eu acho que a gente desculpa. Não, olha, é matemático. Meninas, ó, peraí, calma. Já descobri uma outra coisa falsificada no quarto. O que? O gênio? O shape? O shape? Não é o shape? A bata. Meninas, é matemático. Temos aqui quase 18 meninas. Metade é casada. Nós respeitamos. Tá tudo certo. Com certeza. Metade vem pro jogo. Tem metade aqui que tá solteira. Ou tá quase separando. Nossa, quem tá separando? Quem que é? Vai, Jota, você me falou? Eu falei nada não. Ah, tá. Mas tá bom, metade é solteira. Tá, eu não, eu não. Metade é solteira. É matemático. Você não fica com nenhuma. Meu pai. Ô, gente, problema. Porque, assim, eu não queria falar. Eu comprei duas E4. Uma pra ganhadora e uma pra minha futura namorada. Com certeza. Pera aí, rapidão. Amor, a gente tá terminando. Gente, essa aqui é a mãe do Léo. Ai, Jai. Aê. Aê. Bora, meninas, pro próximo. A mãe do Léo também tá no desafio e ela não foi pra final por causa de juiz. É muito injusto. Obrigada. A mãe do Léo também tá no desafio e a gente foi uma prova. Olha só. Não ficou não? Foi o azul? Não. 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 Tá bom, gente. Bora. Vamos descer. Bom, galera. Enquanto as meninas vão conhecendo a casa, já já vou ditar as regras pra elas também. Vai ter as regras, né? Enfim, mano. Agradecer muito a nossa patrocinadora, que é a Blaze, que tá ajudando a gente, né, mano? Nessa grande premiação, que é um carro avaliado em mais de 200 mil reais. Mano, quando que um youtuber ia fazer um desafio valendo um prêmio desse nível? Somente que é a nossa patrocinadora, a queridíssima Blaze. I love o Blaze. Então, mano, eu vou explicar pra vocês como funciona a Blaze e bora que a gente já já volta pro vídeo. Essa é a Blaze. Bom, galera, eu vou ensinar pra vocês como que funciona a plataforma da Blaze, que é para maiores de 18 anos. E o melhor de tudo é que você cadastrando com o meu código de boas-vindas, você pode ganhar até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Lembrando que a Blaze tem mais de 10 mil jogos onde você pode ganhar ou perder seu dinheiro. E o depósito mínimo é um real pelo Pix e você também retira pelo Pix. Então vamos começar. O meu jogo favorito é esse primeirinho aqui, ó, é o modo Crash. Esse aqui realmente é o que eu mais me dou bem. Ó, então vamos iniciar. Eu vou clicar aqui em começar o jogo e é o seguinte, quanto mais esse gráfico aqui sobe, mais dinheiro eu vou ganhando, tá ligado? Então tá vendo aqui, ó, retirar. Já subiu 300 reais. Eu vou tentar dobrar esse dinheiro, mas se chegar em 2x ele dobra meu dinheiro. Só que eu tenho que retirar antes de crachar. Então eu vou retirar em 3, 2, 1. Ai, tirei. Ai, tirei. Foi, galera. Tirei 634 reais. Eu dei uma riscadinha, mas deu muito certo. Então é isso, galera. Jogue com responsabilidade. E caso você tiver algum problema ou alguma dúvida, né, de como julgar, de como retirar, de como sacar, de como depositar. Você pode acionar o suporte da Brase, que funciona 24 horas por dia. De madrugada, final de semana, feriado. O suporte tá lá pra te ajudar em qualquer dúvida, tá bom? E lembre-se também de usar meu bônus de boas-vindas e boa sorte pra todo mundo aí. Então, bora voltar pro vídeo. Bom, galera, descemos aqui embaixo. Já tiramos a thumbnail e agora liberei elas pra tomar o café da manhã. Quem será dessas 18 meninas que estão aqui? Quem será que vai pra grande final, gente? Quem será, meu Deus? Apenas 3 daqui vai pra final. Então eu vou liberar elas pra tomar o café da manhã. Inclusive, eu vou tomar junto também. E bora. Bora que hoje o bagulho vai ser incrível. Apenas 3 daqui vai pra final. Olha a fofoca. Ok, tá? Eu ouvi tudo, tá? Vocês estão me colocando a fofoca? É, né? Eu ouvi, tá? Meninas, todas estão alimentadas. Eu vou explicar agora pra vocês como que vai funcionar as regras. Como vai funcionar esses 10 desafios, né? Que boa. Alguma dúvida? São desafios? Vamos começar por dúvidas? Não sei se vocês querem que eu vou soltar. É uma dúvida. Vai ser mais duro. Hã? Vai ser em grupo. Vai ser em grupo. Galera, as 10 provas não vai ser em grupo. Vai ser em individual. Porém, vai existir duas provas. Uma que vai ser em grupo. Uma só. E outra que vai ser em dupla. Mas, vai ser na sorte, né? Sorte. Beleza. Outra dúvida? É só isso. É só uma provas que tem um penhado. As provas vão ser todas aqui na casa, mas tem lugares diferentes. Não, não. É metade. Metade acontece na casa e metade acontece fora daqui. Então, assim, esperem que vai ter hospital abandonado. Vai ter outras coisinhas. Quem é bom de futebol, vai ter também. Vai ter alguma coisa de altura. Hã? Altura, assim, muito alta. Galera, sobre a altura. Vou deixar o mistério, tá? Pode ser que tenha um pedaço de 120 metros de altura? Pode ser. Que isso? Que isso, Pê? Eu quero. Você quer? Não, pode escolher uma. Pode escolher uma, eu vou. É quem pular é 120 pontos. É a maior. 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 Mas, pode ser que não tenha altura. Tá? Mas é isso. Então, agora vocês não precisam mais brigar, tá, gente? Que vocês... Não tem mais amiga, não tem mais nada. É, cada um por si é na sorte. Não desanimem, porque o Boquinha ganhou um carro de meio milhão de reais numa prova igual a essa. Nas dez. Então, apenas três vai para o final. Como vai funcionar a pontuação dessa vez, já que é meu grupo? Mano, se a Kelly Dourado tiver ganhando quatro, você já sabe que ela tá... Ela tá em primeiro, tá ligado? Qual que é a estratégia? Se estudar, é arrebentar ela, né, mano? Puxa! É o que mais aconteceu no sangue. É o que mais aconteceu no sangue. Quando alguém se destacava, todo o grupo se revirava com outra pessoa. Mas vocês não vão fazer isso, né? Não, a gente é um linda. A gente é um linda. Eu quero por essa daí, hein? Fala, Lélia. Mas aí, então, a final não vai ter sorte mesmo, não, né? A final? Não a final das nove finalistas. Igual a Batatinha, a Pula Pirata, não existe mais. Vai sair somando, vai ser o somatório. É só a primeira, a segunda e a terceira vez. Não vai ter sorte, tá? Não vai ter sorte. Mas, eu posso falar uma coisa, vocês não vão saber a pontuação. Cada prova tem pontuação diferente. Então, equivale de 30 a 70 pontos. Ah, mas essa prova é mais difícil. Às vezes eu vou contar mais pela sorte do que pela dificuldade. Então, as provas que são mais de sorte têm o maior ponto. Mas pode ser, vocês nunca vão saber. Às vezes ela ganhou 4, ela ganhou 2, mas ganhou 4 de 30 pontos, ela ganhou 2, 70. Bate as contas. Mas aí, se encontrar igual aconteceu lá no outro? Aí vai ter sorte. Aí é na sorte. Não é tipo o primeiro e o segundo. Galera, ó, eu já falei. Eu comprei 2 para me dar 14. Ah, é? Então, ó o que, Fanny? Hã? Não tem nada, por favor. Mas vamos focar no desafio. Para, velho. Ó, comprei 2 para me dar 14, uma é para a ganhadora e uma, né? Deixa eu chegar às 12, então. A Gota! 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 Alamada! A Gota! A Gota! A Gota! Vai embora Brinquem por mim, meninas Então é isso, vamos começar Primeiramente, palmas pra vocês Que estão aqui Palmas pra vocês que não conseguiram E eu tenho Mais uma vez, como líder do grupo Eu vou ressaltar as minhas palavras Aqui, que eu acredito sim Que o time amarelo era pra ter ganhado a última Mas agora você falou Agora eu não quero falar com você mais Dá licença, que eu falei na hora pra todo mundo Quem viu, viu Depois que você deu a nota baixa Eu não dei nota baixa nenhuma Quem não fez Ele acabou com o nosso carrinho, não escuta ele Eu acabei com o seu carrinho Eu dei 10 Pera aí, eu dei 10 Você foi o único que deu 10 Você não deu 10 Então Tá, mas pera aí Calma aí Vamos limpar a linha pra isso aqui Calma aí, não tem isso Minha filha, vamos lá Um cara que é pra voltar cockpit Entra no seu carrinho e te dá 8 E entra do Nanate que não consegue nem colocar o pé no pedal e dá 10 Não, mas aquele óleo já Dá licença Assim Na mão também É Se quer brigar com alguém, briga com o outro Mas já briguei, não Dentro do negócio aqui do rumo Você veio só pra comer? Você veio só pra comer? Vamos pensar no atual Vamos pensar no atual Acabou, gente Acabou Vamos pensar no atual Mas eu acho que o time amarelo foi sim prejudicado por causa de dois juízes Acabou Também acho Também acho Mas agora eu vou cuidar disso, tá bom? Vote em mim, galera Eu vou cuidar de vocês Comprei 2,14 Qual a sua preferência? Porque agora não tem time, né? A minha preferência de ganhar aqui é a Kavik Bora Então é isso, galera Se você gostou do vídeo, deixa o like agora Vai começar o desafio Vai pegar fogo Então bora ver qual vai ser as meninas que vai pra final É nóis Tamo junto, meu irmão Tchau